O anúncio de uma sentença dura contra o ex-dirigente do Partido Comunista Chinês, Bo Xilai, é a conclusão de um processo durante o qual o novo governo da China tentou mostrar à opinião pública que vai cumprir as promessas de atacar duramente a corrupção. O escândalo de Bo Xilai foi de uma grande relevância, talvez o maior escândalo, nas últimas décadas na China. Ele foi pego em um caso que envolvia desde assassinato, que teria sido cometido por sua mulher, Gu Kailai, até ocultação de informações da justiça e abuso de poder. Bo Xilai era um líder muito importante dentro da estrutura do partido e era cotado, inclusive, para compor o politburo do Partido Comunista, que assumiu o governo de fato em novembro, quando houve a transição. Essa transição foi marcada por discursos contra a corrupção que tinham o caso de Bo Xilai como ponto central. Esses discursos foram feitos tanto pelo secretário-geral do partido que estava saindo, o então presidente Rudintal, quanto pelo secretário-geral que estava entrando, Xi Jinping, e por outros integrantes do alto comando do Partido Comunista. A questão agora é se essa condenação de Bo Xilai, ela encerra o processo ou se ela simplesmente vai ser o ponto inicial de uma rede mais ampla de combate à corrupção, que é o prometido pelo governo, mas que até agora não tem se mostrado concretamente na política de Xi Jinping. E aí E aí E aí E aí